Bom, mas a quinta-feira começou com o tempo feio, né? Com chuva, o tempo não tá bom, mas mesmo assim muita gente tá indo pra praia. O movimento na chegada da Tramandaí já tá bem intenso e por isso a gente vai até lá pra falar ao vivo com a Roberta Saliné. Oi, Roberta! Chuva não é motivo pra deixar de curtir o Ano Novo na praia, né? Não é? E a gente começa esse Jornal do Almoço comemorando e agradecendo. O nosso Desafio do Bem, que começou antes do Natal, arrecadou até agora 83 toneladas de alimentos. São 20 toneladas a mais que no ano passado. E isso é claro que só foi possível com a ajuda de todos vocês aí que entenderam a importância dessa campanha. Mas o Desafio do Bem não terminou, ainda não. Tem até o dia 6 de janeiro pra você fazer a sua doação. E olha só, eu tava vendo aqui as mensagens que o pessoal que doou deixou pra gente e eu escolhi a mensagem da Natália Pesil pra ler pra vocês porque eu acho que ela vale pra todos nós. Representa muito bem o que a gente quer, né? Ela diz o seguinte, que as pessoas aprendam a valorizar o que realmente importa. Saúde, amor e acima de tudo esperança em dias melhores. Muito obrigada, Natália, a todos que já participaram do nosso Desafio do Bem. E lá em Cruzalta, na região noroeste, o Desafio do Bem também tá batendo recorde de arrecadação. Por isso a gente vai pra lá agora ao vivo pra conversar com a Laís Belter. E ela vai contar pra gente quantas toneladas de alimentos já foram doados.